Ah, demorou, demorou, demorou. O que você tá falando de mentir, não tem, cara? O Xoxa não sabe, tá, galera? Então vamos ensinando ele, tá? As mecânicas. Eu já fiz essa dungeon e já zerei ela. Tá, beleza. Bom, já vou soando já. Boa, Xoxa. Essa dungeon aqui, ela foi feita pra mage fight. O plano aumenta muito esses bichos de fogo. Esse é tudo fraco pra fogo. Vai, tem que digitar, tem que digitar. Entendeu mesmo, Xoxa? Nossa! Ai. Caiu. Bate duro demais, esse é louco. Nossa, gostado. Você resolveu uma coisa muito louca agora? Bora ver, bora ver. Esse bicho é massa, né? Ele cansou, cansou. Alguém. Ó. Tchau, tchau. caramba nossa peguei uma joia quinze noventa destreza cê é louco ó cê é louco eu acho que a gente tem condição de sair puxando todo mundo juntar os 10 e é assim que você vai não é questão de ficar doidão não só eu quero entrar nessa de vocês aí cruzada tem que fazer processo seletivo não é vem comigo é pior que tem mesmo se tiveram que passar por entrevista aí o e ai ele mesma coisa que ela vai achar aí cara meu lima me coloca nesse dia e meu parça e manda real para ele falar o meu parça tá querendo é eu quero que vocês estão que vocês estão é muito compromisso né e é por isso que eu não fui para um eu vou ficar desistindo se inscrever para mim é hoje eu ganhei um item de 20k só isso é a guerra que veio e aí e aí e aí e aí e aí Não. Deu? Não. Boa! Só deu uma empacada no primeiro voz, eu acho. Mas eu nunca fiz Lázaro e nem a menina lá. A Isabela é da botão de coisa, só que ela é 50 por 10 dias. Que doido. Aí lá é bom que deram 70 por 100. E eu preciso pegar o Pender lá. Aí demorou. Então. Só que vocês filham. Só item bom, né X? Aqui pode mais nenhum pra mim. É, exatamente. Essa é a regra desse jogo. Se você tá precisando do item, ele não vai cair pra você. É engraçado que eu já troquei, tipo, meu set pra força. Do nada, começou a cair destreza igual ao louco. Falei, ah, é palaçada. Vou não ser o máximo, ó. Nãoowa. Tá tudo bem? Mas o outro peinou. Vai, mano. Vamo fazer um pain. Espera aí, deixa eu dar um pau aqui. É, rapidão. Bora, papai. Espera aí, espera aí, espera aí. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Fica uma pra um lado e a outra pro outro, né? Bora, começou. Nossa, me pegou ainda, desgraça. Aguenta. Tô fora faz hora. Nossa, ainda acertei o último hit de seis carros, sério. Que que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? O que é esse babelão que ele faz aí? É uma skill que ele dá, velho. Você tem que travar ela. Ele mata todo mundo, velho. O que é isso? 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 Aí, depois ele vem fazendo aqui... O que é que tá comendo aí, né? O que é isso? O que é isso? Esse é chato. Relaxa, peguei aqui já. Vamos lá. Nossa, errei na lança. Nossa. Tô com você, tô com você, tô com você. Sai pra dentro, sai pra dentro. Pra dentro, xoxa. Vai dentro, xoxa. Ah, fiquei pra fora. Eu fui salvar o xoxa. Valeu, xoxa. Ai, a gente vai matando os bichos. Boa. Mas só do pionzinho que tá dando pra cima. Só segura, só segura, só aguenta. Tem que levantar o xoxa. Tem que levantar o xoxa. O que é esse xoxa? Morri, 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 morri. Tem que levantar o xoxa. Vai ficar correndo aqui, tá? Tem que levantar o xoxa. Tem que levantar o xoxa. Tem que levantar o xoxa. Então, eu vou botar o xoxa. Vai, desculpa. O xoxa. Ah morri, o boss me pegou, quem puder eu to vivo ainda, quem puder vim pra cá, o dano do papo é insano, o dano do papo é insano, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, só tá você aqui dentro, todo mundo acordou? Aí ó, se conseguir a gente mata, não vai conseguir não, você não vai conseguir, precisa do papiro, você precisa do papiro, é sério, ele tá em cima, eu vi, eu vi, eu vi, agora dá pra você viver, ganhamos, 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 ganhamos. Você é diferente de tudo que existe nesse mundo, deixa ele, é, deixa ele, deixa ele, pego a arma dele, boa lima. Ah, tá em você, cuidar dele. Ah meu Deus. Nossa, eu vou morrer ele, irmão. Eu vou pegar ele, deixa eu pegar ele pelas costas aqui. Ah, de novo. De novo. Meu Deus. Quando ele sair do chão, eu não consegui, Vick. Aham. Ah, você é diferente. Só matei um lendário ele, matei um lendáriozinho aí, hein. Galera, olha isso aqui. Só putinhas e você ir pra outra costa. Exatamente, peguei um item 590, força, full força, velho. Olha isso aí pra você, papo. Bicho, é até bonito, cara. É o quê, é o quê? Olha aí. Pegou. Aqui, a gente pega a tocha, tira essa parede, aí a gente abre só o que tem que matar lá na ponta. Lá de trás? Lá de trás? É. Tá. É, é, é. É, é, é. É só isso que eu vi em Tiago, tá vendo aqui? É o nome de Alex. É o nome de Alex. Ó. Deixa esse teu pai, que bom, é? É. Deita. Boa, escudo. Olha, eu peguei o escudo aumentando de novo. Agora alguém pega a tocha e pega o Teide. Eu sempre pego o amuleto aqui. Sempre. Boa. Sempre. Boa. 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 Boa, eu não sei. Boa. Aqui, aqui, eu peguei um de vocês dois. Pode pegar. Aquiа vocês deu errado, eu tô tremendo. Cê tá com a... Deixa eu pego, presena o botão direito aí. Boa, See1. Tô pra sair. Tu não pode ir aí, pana põe ela não pode passar nada. Hum. Mano, pode esquivar, apertar o botão direito. Chuch, cê vai agrar a porra. Deu teu pena cara, eu fiquei queồnada no sol ali. na mutada a gente vai com esse queijinho aqui ó aqui ó, tira a arma da bomba não agra o bicho, passa bem pela direitinha tem que pegar de novo a tocha lá posso subir aqui, beleza quando a gente dá uma granada, aí fica bonitinho, é só ficar bicho aí a gente agra esses três lindas cala o cíclico, cala o cíclico, é claro se a gente depois vai matar um lindão agrandou? olha o cíclico aí ele puxa, aí ele vai vir pra cara e o Zé já passa lá pra ver a porta entendi e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cíclico você é louco e aí 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 e mata qual Luís mas esse cara aqui E aí 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 ei 볼 que isso que eu falei você nem pegou o negócio já tá dizendo que você pegou e aí E aí mas são mistérios E aí e cadê onde vocês estão Gg Alguma pegadinha nele? Nada? Só bater e matar? Nossa, eu errei minha flecha Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Ressuscita o parça 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 Olha lá a pedra caindo na cabeça do Nila Tinha todo lugar pra cair Nossa Saiu, levantou Aqui, vai matar na pedra Ah, fodeu Aí Fraguei Tinha tudo Ok Fala Oh, mas... Fala 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 É uma pedra. É uma pedra. É uma pedra. Ai, por favor. Fodeu! Boa! Boa! Daqui a pouco ela vai fazer classifico de novo e tem que pôr uma pedra! Uuuu! Agora pôr uma pedra! Fodeu! Ah, isso aqui que eu acho faia! Morri, morri, morri! Só pra gastar os seus corridos antes, né? Ai, véi! Vai pôr não, né? Ganhamos! Ganhamos! Que é isso, time de gigantes! Time de gigantes! Life Team Crystal Core! Dois lendários! Minuzir! Cadê o loot dela? Tá um saque de gigantes! E tem um golpe de abril! GG, risada! Essa aqui é a BG mais rápida! Pise-pise! Pise-pise! Pise-pise lemon squee! Pô, beleza! 590 cabeça! Super! Olha só! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma